Amigas de uma das maiores redes de empreendedorismo da região realizaram hoje um encontro para fortalecer mulheres que decidiram entrar no mundo dos negócios. O dia foi de palestras e muita troca de experiências durante o encontro que reuniu mais de 100 empreendedoras de Rio Preto e região. E não faltaram histórias inspiradoras, como a da Daiane, que descobriu os benefícios de uma vida saudável e há 7 anos decidiu empreender. Eu acabei tendo um resultado de menos 11 quilos e aí eu já não tive mais vários problemas de saúde por conta de regular a minha alimentação, tomar mais água. Porque automaticamente, como esses produtos contêm proteína, macro, micronutriente que o corpo precisa, a gente é obrigada a tomar água porque você se sente mais cedo. Poder levar isso para outras pessoas que não têm esse conhecimento, tem a minha missão de vida, né? Já a Raquel sempre trabalhou em lojas e foi durante a pandemia que decidiu adoçar a vida das pessoas. Eu queria mudar, né? Sair da CLT e empreender mesmo, fazer alguma coisa para mim. Aí foi quando eu retornei para dentro e lembrei dos bolos que eu fazia em casa, final de ano. Até que eu cheguei numa forma bonitinha, assim, uma caixa bonita, que fosse de uma entrega rápida para o cliente, né? E eu estou aí. As Amigas Empreendedoras fazem parte da maior rede de empreendedorismo feminino da região de Rio Preto. E aqui não tem concorrência, não. Na verdade, sobre é incentivo para que mais mulheres tenham a coragem de abrir o próprio negócio. A importância é justamente você ser incentivada e inspirada por outras mulheres. Porque as mulheres, muitas vezes, elas não se sentem capazes, elas não têm coragem para começar. Mas quando você está num ambiente onde te estimula a fazer, você se sente aí encorajada a começar. Porque você tem uma rede de apoio para te ajudar a começar no seu empreendimento. Apoio é importante, principalmente para quem está começando. Como é o caso da Jéssica, que há seis meses decidiu conciliar o trabalho com a venda de 100 joias. É muito bom a gente estar em contato com pessoas que vivenciam as mesmas dificuldades que a gente, né? Que estão aqui passando pelos mesmos desafios. Então a gente tem essa troca, né? Olha, eu também passei por isso, fiz assim. Então você consegue, nos ajuda a enfrentar esse desafio que não é fácil empreender, né? Então você estar em contato com pessoas que vão te ajudar, é muito bom. Obrigado. Obrigado.